O crescimento do Brasil está na escola. Em Sorocaba, temos ótimos educadores, que é preciso de mais apoio. Uma educação de verdade vai muito além da sala de aula. O PR sabe que é preciso deixar a escola mais atrativa. Se o ambiente é legal, o aluno fica na escola. Para o PR, a interação da família com o professor é importante para a preservação dos valores que só a família é capaz de construir. Partido da República Partido da República